Por sua conduta digna, honesta e decente, 14 policiais da Brigada Militar foram homenageados pelo governador José Ivo Sartori. No dia 10 de agosto passado, numa ação em Tramandaí, o grupo recusou oferta superior a um milhão de reais de Paulo Seco, traficante ligado a Fernandinho Beira Mar. O bandido foi preso. E a questão de simplesmente denegar o valor é uma coisa muito tranquila, foi uma coisa muito fácil porque é uma vocação que a gente usa no nosso dia a dia. Acho que vem de berço, vem da escola, vem da nossa formação e a gente repassa isso para os mais novos. Então, foi de como foi falado anteriormente ali. É muito tranquilo em simplesmente negar e ter, digamos assim, uma tranquilidade e permanecer nessa índole boa. No seu gabinete, o governador reuniu o comandante-geral da Brigada Militar, o secretário da Segurança Pública e agradeceu pelo bom exemplo. Acho que é uma atitude corajosa, mas acima de tudo, de um profissional completo que sabe do valor da honestidade, da responsabilidade, inclusive da disciplina, da rotina e da hierarquia. Mas isso se transforma num exemplo para a família brigadiana, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para o mundo externo, que percebe que as pessoas que têm no conjunto da Brigada Militar têm uma atitude firme, serena e responsável. Não, sabe?